Rapaziada, bora começando mais um vídeo pesado, estamos aqui com o Ford Fiesta 2003 Esse Ford Fiesta é do meu pai e hoje eu tô trazendo aí o resultado da pintura completa do carro, rapaziada Meu pai sonhou muito e conseguiu fazer aí a funilaria do carro inteiro E hoje eu vou mostrar pra vocês com detalhes o que foi feito, essa pintura que foi feita, os detalhes que foi feito Vocês lembram que tava bastante queimado e hoje eu vou mostrar pra vocês como que ficou esse resultadão Então fica nesse vídeo que eu vou também falar o valor que meu pai pagou aí pra tá pintando o Ford Fiesta inteiro Vou mostrar tudo com detalhes pra vocês Salve rapaziada da Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez aqui tô trazendo o resultado da pintura da funilaria completa do Ford Fiesta Meu pai sonhou muito e conseguiu realizar, então eu vou mostrar pra vocês como que ficou Cara, ficou muito top Pra vocês que tá afim de fazer a funilaria do seu Ford Fiesta e quer saber como que vai ficar um resultadinho top Então eu vou mostrar pra vocês com detalhes, então fica nesse vídeo Já peço pra vocês deixando o like e vamos se inscrever no canal Ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos e compartilha o máximo, rapaziada E agora vocês podem ser membro do canal também pra receber vídeos exclusivos Então, bora pro vídeo, rapaziada Então bora lá, rapaziada Esse daqui é um Ford Fiesta ano 2003, né Esse carro aqui é do meu pai e ele sempre teve o sonho ali de tá fazendo a funilaria do carro Porque vocês lembram que tava bastante queimada a pintura A pintura desde capô, desde lateral, tava muito riscado, tava muito danificado Inclusive em cima também tava bastante queimado do sol, capô, traseira, tinha muito risco E meu pai conseguiu fazer a funilaria completa do carro Vocês podem ver que o carro tá totalmente novo Se vocês assistirem alguns vídeos que eu gravei com o Ford Fiesta há alguns meses atrás, algumas semanas atrás Você vai ver a diferença porque tinha ali naquela parte ali, tava toda queimada E ficou um resultado muito top Rapaziada, pra quem não lembra, essa parte aqui, ó Do carro tava totalmente queimada, mano Essa parte aqui, ó Tava amarelada Se vocês for ver algum vídeo, eu vou tentar achar algum vídeo Vou colocar aqui pra vocês tá vendo Tava bastante queimado, né E olha o resultado disso, como que ficou Tá até brilhando, ó Você consegue ver uns pontinhos brilhosos da tinta Da tinta nova Olha isso, rapaziada Olha a lateral Ficou perfeito, mano Perfeito mesmo, rapaziada Não tem nenhum risco mais no carro Como vocês podem ver aí, não tem nenhum risco Ficou muito top Desde capô também O capô tava bastante danificado Olha só o resultado do capô Tá até brilhoso, rapaziada Sabe aquelas partículas da tinta Que fica brilhosa? Então tá desse jeito, cara Olha isso aqui Tá novinho Não tem, tipo, absolutamente nenhum risco no carro O carro tá perfeito Então ficou em perfeito estado, cara Se vocês forem ver aqui, ó Não tem risco, rapaziada Se você chegar perto assim, ó Você já não consegue localizar risco nenhum O carro ficou super mega novo Aqui na parte de cima também Vocês lembram que tava bastante queimado, ó Não tem nada Não tem mais nada pra fazer no carro O carro ficou perfeito E, rapaziada Muitos vão se perguntar Ô, Gá Mas compensa tá fazendo a funilaria do meu Ford Fiesta aí completa? Sim, rapaziada Esse carro aqui é um excelente carro pra você ter Em 2023, agora em 2024 também Que é o novo ano que tá chegando Sim, compensa sim Você tá fazendo a funilaria dele Porque é um excelentíssimo carro Pra você ter no dia a dia E vamos logo falando aí Quanto que ficou Pra tá fazendo aí A reforma do Ford Fiesta Vamos mostrar a traseira também Que foi feita a traseira também Rapaziada Mostrando a traseira pra vocês Como que ficou Ficou super nova, ó Como vocês podem ver Ele tava ali na parte de trás Ali, ó Naquela parte ali Lateral Pra quem não lembra ali no para-choque Ali, rapaziada Debaixo daquele escrito Super Charge Tava com uma lasca de casca da tinta Tirada do para-choque Então tava muito zoada essa traseira E olha só como que ficou o resultado Ficou perfeito, cara Perfeito De verdade, rapaziada Então vamos logo falando de valores Quanto que será que ficou pra fazer Tudo isso no Ford Fiesta Rapaziada Meu pai pesquisou bastante, né Andou em vários funileiros Conheceu vários funileiros E cada funileiro apresentou um valor diferente Um apresentou 3 mil reais Outro 2.800 Varia muito de preço E meu pai achou um rapaz, né Que faz Na casa dele Trabalhou 18 anos Sempre trabalhou Com funilaria E ele faz na casa dele E meu pai pagou 1.800 conto Então meu pai pagou 1.800 reais Pra tá aí fazendo a funilaria A pintura do capô Lateral E traseira Teto E fazendo alguns ajustes Ali nas partes Que tá arriscado Que tem alguns riscos profundos Então foi 1.800 conto Então por isso que eu falo pra vocês Rapaziada Se vocês querem fazer alguma funilaria No seu carro Pesquisem bastante Antes de tá levando em qualquer um aí No primeiro que você achar Porque os valores variam muito Rapaziada Variam muito De um funileiro Para o outro Eu não tô criticando Porque cada um Apresenta seu valor Com certeza Você está super certo Porque cada um Cobra o valor Que acha que tem que cobrar Porque a pessoa estudou pra isso Fez funilaria A pessoa se formou pra isso Então eu não critico Mas Andar Pesquisar É muito bom Excelente Pra você tá vendo aí Comparando alguns preços E ver O que se encaixa melhor aí Para o seu Mano Seu estado financeiro No momento Mas Compensa sim cara O carro fica lindo demais Falar pra vocês mano O carro ficou lindo Não tem nada rapaziada Pra fazer no carro Olha isso aqui Ficou perfeito cara E esse tom da tinta nova Que fica uns glitter Sabe Nossa muito top Não sei se dá pra vocês ver Mas ficou Perfeito cara Ficou perfeitão Então é isso rapaziada Pra muitos que tava curioso Pra saber Se compensa fazer a funilaria Do Ford Fiesta Ou não Compensa sim cara É um excelente carro Então você tem que cuidar dele Né velho Se fosse um carro ruim Eu falava pra vocês Ah mano Já não fica muito da hora não Pra tá fazendo isso aí Foi feita a parte Do para-choque também Dianteiro Né Vamos mostrar aqui pra vocês Rapaziada Parte dianteira do carro Para-choque Da frente Foi tudo feito também Tava bastante danificado Bastante ali saindo tinta Tudo mais Então foi feito A parte aí do para-choque também A parte do capô Cara foi feito o carro inteiro Então o carro tá super mega novo Então é um excelentíssimo carro aí Né Então super mega compensa cara Resultado ficou bravo demais Por mil e oitocentos contos O cara fez tudo E foi um serviço top Meu pai No começo achou Que não iria ficar tão bom Né Pelo fato de ser Não foi tão barato Mas também não foi tão caro Né E o resultado ficou incrível Perfeito Não tem nada de imperfeição Rapaziada Então Mais um vídeo pra vocês Com Ford Fiesta Funilaria feita Mostrando pra vocês o resultado Né Pra quem lembra O carro ficou super novo Agora tá zero Zero quilômetro Rapaziada Você é louco mano Tá top demais Então é isso Então é isso rapaziada Bora deixando o like Se inscrevam aí no canal Se vocês querem mais vídeos Sobre algum assunto Sobre o Ford Fiesta Agora em 2023 Ou em 2024 Vocês deixam nos comentários Que eu tô trazendo os vídeos aí Com a informação Com os melhores comentários Que vocês comentam aí Aí eu acho interessante E trago pro canal Então velho Vale muito a pena Você estar comentando aí no canal Pra gente estar trazendo vídeo aí Relacionado ao comentário de vocês Fechou? Então é isso aí Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho E é isso rapaziada Se vocês tiverem alguma dúvida Sobre a funilaria Que foi feita no Ford Fiesta Vocês deixam nos comentários Que eu vou estar vendo também E tá esclarecendo Algumas dúvidas de vocês Fechou? Então tamo junto É nóis E esse é o Fiestão Finalizado mano Você é louco Ficou perfeito cara Ficou perfeitão Você é louco O negócio ficou top De verdade rapaziada Ficou muito brabo Muito brabo mesmo Super aprovado velho Tamo junto Tchau 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 Tchau